Eu já não sei. O Regimental declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 6.341 de 2024, publicado no Diário do Legislativo, em 23 de maio de 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. O projeto de lei 511, de 2023, em primeiro turno, cria um marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia da alternância, equiparando as escolas e famílias agrícolas às escolas públicas, de autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria à deputada Beatriz Serqueira, e passo a emitir o meu parecer. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão suspensos. ...da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Estão aqui conosco a Mônica Teixeira, o Ricardo Ferreira, Jane Cleide Matos, João Batista, a Elisabeth Dias, chegando também o Idalino. Então, quero agradecer a presença de vocês. Eu também quero agradecer a presença do assessor especial da Reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, professor Dr. Wagner da Silva Teixeira. Essa comissão de educação está cheia aqui hoje, não está, não? Só com pessoas importantes. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal que está aqui. Pessoal da educação, pessoal da educação, que já veio para acompanhar daqui a pouco, tem a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde serão apreciadas as emendas em relação ao projeto de lei do reajuste. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco. Nós estávamos no momento em que eu ia apresentar o parecer do projeto de lei 511 de 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel, projeto de lei empígrafe visa criar um marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia da alternância, equiparando as escolas família agrícolas às escolas públicas. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em 25 de 10 de 2023, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado da Educação, à Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e à Rede Mineira de Educação do Campo, para que se manifestassem sobre o texto original apresentado pelo autor e o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Compete agora a esta comissão emitir o seu parecer de mérito em cumprimento do dispositivo, do disposto nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 6, alineado ao Regimento Interno. O projeto de lei em análise propõe a criação de um marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas. Essencialmente, a proposição visa reconhecer a pedagogia da alternância como regime regular presencial de ensino, equiparar as escolas familiar e agrícolas, as nossas queridas EFAs, à categoria de escolas públicas, e reconhecê-las como escola de tempo integral. Além disso, busca garantir que os estudantes egressos das EFAs usufruam do direito às cotas em universidades estaduais. A pedagogia da alternância é uma metodologia educacional concebida para atender comunidades do campo, cerrado, rios, florestas, outros biomas e comunidades urbanas específicas. Seu objetivo é formar estudantes integralmente, mantendo a conexão com sua realidade social e, ao mesmo tempo, fomentando o compartilhamento de conhecimento, tecnologias e culturas. Nesta proposta pedagógica, os estudantes experimentam uma rotina alternada entre dois ambientes e momentos formativos distintos. O tempo escola, que envolve o período escolar em que se realizam estudos, pesquisas e intervenções, e o tempo comunidade, em que a aprendizagem ocorre na comunidade por meio de pesquisas, experimentos e atividades colaborativas, entre outras. As EFAs são instituições comunitárias, sem fins lucrativos, administradas por uma associação autônoma, formada por pais, membros da comunidade e entidades associadas, cuja proposta de formação tem como eixo a pedagogia da alternância. Seu propósito é a educação de adolescentes, jovens e adultos das áreas rurais, mas também acolhem estudantes de áreas urbanas vinculadas ao campo. Elas desempenham um papel transformador nas comunidades em que estão inseridas, promovendo sustentabilidade e fortalecimento comunitário. Os microdados do Censo Escolar de 2023 demonstram que havia 21 EFAs em funcionamento em Minas Gerais, localizadas nos municípios de Acaiá, Caraçuaí, Araponga, Comercinho, Conceição de Ipanema, Cruzilha, Ervalha, Itaipé, Itaubim, Itinga, Jequeri, Jequitinhonha, Malacaxeta, Natalândia, São Francisco, Sempeixe, Serra dos Aimorés, Simonésia, Tayobeiras, Veredinha e Virgem da Lapa. Essas instituições contavam com um total de 2.412 alunos matriculados na educação básica. Entretanto, a Associação Mineira de Escolas Família Agrícola, a MEFA, comunicou que a EFA localizada em Catas Altas está em funcionamento e que, portanto, há 22 EFAs em operação em 2024. Com o intuito de trazer mais elementos para fundamentar a opinião sobre o mérito da proposição em análise, esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou um debate público em 23 de outubro de 2023 com o objetivo de discutir os desafios enfrentados e fortalecer a educação do campo no Estado. O evento contou com a participação de representantes do Poder Executivo, das EFAs e de seus alunos, dos movimentos sociais, de legisladores federais, estaduais e municipais, do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, da Rede Mineira de Educação do Campo, além da Universidade do Estado de Minas Gerais, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, e Universidade Federal de Viçosa. Durante o debate, foram abordadas questões relacionadas às EFAs, como infraestrutura, recursos didáticos, formação de professores, acesso à tecnologia e alimentação e transporte escolar. Ficou clara a necessidade de apoio por parte do governo do Estado para promover melhorias nessas áreas, bem como para implementar políticas coordenadas entre municípios e secretarias estaduais, visando proporcionar uma educação mais alinhada à realidade do campo. Ao final, o representante da Secretaria de Estado da Educação relatou a falta de cobertura de alimentação escolar nas EFAs pela Lei 14.614, de 31 de março de 2003, que institui o Programa de Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais. Mencionou a possibilidade de usar convênios para suprir essa lacuna e se comprometeu a discutir alterações na Lei 14.614, visando garantir repasses para alimentação escolar nas escolas de família agrícola, o que, segundo ele, traria segurança jurídica e perenidade aos repasses. Em outubro de 2023, essa comissão aprovou o requerimento, no qual solicitou que o projeto de lei em análise fosse baixado em diligência à Secretaria de Estado da Educação, a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e a Rede Mineira de Educação do Campo. A finalidade era obter sugestões para o aprimoramento do projeto, considerando, em especial, as potenciais alterações da Secretaria relacionadas à alimentação escolar na referida Lei 14.614. Em resposta, a AMEFA encaminhou suas recomendações para alterar a emenda da proposição para concentrar-se exclusivamente na pedagogia da alternância praticada pelas EFAs, ajustar a definição da pedagogia da alternância para abranger a utilização de mediações específicas, manter a distinção entre pedagogia da alternância e educação à distância, revisar o dispositivo que trata do apoio financeiro aos alunos das EFAs, reconhecer as EFAs como escolas de tempo integral, com regime de internato, a assegurar aos egressos das EFAs cotas em universidades estaduais. Adicionalmente, recomendou incluir dispositivo para destinar recursos específicos à alimentação escolar, transporte, formação de professores, materiais didáticos e equipamentos necessários ao bom funcionamento das EFAs. A AMEFA também nos encaminhou esclarecimentos sobre o atendimento dos alunos em tempo integral e formação profissional nas EFAs. Segundo a entidade, o tempo integral das EFAs difere do estabelecido pela Lei Federal 14.640, de 2023, que institui o programa Escola de Tempo Integral. Conforme essa lei, o aluno em tempo integral permanece na escola em atividades escolares por, no mínimo, sete horas diárias ou 35 horas semanais. Nas EFAs, os estudantes ficam em atividades letivas e no internato por 24 horas no ambiente escolar, o que exige cuidados com alimentação, moradia digna e infraestrutura de esporte e lazer. A entidade também salienta a importância da oferta de formação profissional nas EFAs e a necessidade de infraestrutura para que essa formação seja oferecida de forma adequada, especialmente em relação às áreas de agropecuária e agroindústria. A Rede Mineira de Educação no Campo expressou seu apoio ao posicionamento da MEFA por meio de uma moção em que relata as dificuldades enfrentadas pelas EFAs em Minas Gerais para estabelecer instrumentos contratuais e convênios com o poder público. Além disso, mencionou o desafio enfrentado pelas EFAs seus estudantes e egressos no acesso a políticas públicas e educacionais, devido à ambiguidade legal entre escola particular e pública. Por fim, louvou o relevante trabalho das EFAs na aplicação da pedagogia da alternância ao longo de seus 40 anos e seus resultados positivos na formação integral e capacitação técnica profissional, evidenciados pelo sucesso dos egressos em diferentes esferas, inclusive no ensino superior. A Secretaria de Estado da Educação respondeu à diligência por meio de duas notas técnicas. Na primeira nota, o órgão apontou a necessidade de incluir aspectos da pedagogia da alternância como formação por alternância e mediações didáticas no projeto de lei. Também mencionou a criação de um grupo de trabalho para diretrizes da pedagogia da alternância em Minas Gerais em resposta a uma demanda da Comissão Permanente de Educação no campo. Por fim, recomendou a exclusão do artigo 3º do projeto por abordar outra matéria e se ressaltou a importância da proposição para fortalecer o trabalho pedagógico e melhorar a qualidade da educação rural. A segunda nota técnica relatou o início da oferta da educação básica em alternância na rede estadual por meio de um projeto piloto, envolvendo três escolas do campo e quilombola em 2019. Atualmente, o projeto continuou com quatro turmas em duas escolas do campo, localizadas em área de assentamento. O projeto pedagógico do projeto piloto contou com a colaboração da Comissão Permanente de Educação do Campo e da Associação Mineira de Escolas Família Agrícola. Por fim, o documento indica que a Coordenação de Educação Escolar Indígena do Campo e Quilombola apoia que as escolas famílias agrícolas sejam tratadas como escolas públicas, mas reconhece sua falta de competência para avaliar e dar parecer sobre as questões que envolvem o reconhecimento das EFAs como escolas públicas. Assim, seu parecer se limita aos artigos 1º e 2º do projeto de lei. Além disso, as duas notas técnicas da secretaria não mencionaram a possibilidade de efetuar alterações da Lei nº 14.614 para garantir repasse para a alimentação escolar das EFAs, ou seja, não se manifestaram no sentido prometido pelo representante da secretaria no referido debate público. Também recebemos manifestações da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros, ambas apoiaram o projeto. E a Unimontes afirmou que considerar as escolas famílias agrícolas como escolas públicas é fundamental, pois permitiria o acesso de seus alunos ao ensino superior. Além disso, foi realizada uma reunião de trabalho no dia 25 de abril de 2024, que contou com a participação do deputado Leleco Pimentel, autor da proposição em análise, e de representantes da AMEFA e da Rede Mineira de Educação no Campo. O objetivo foi aprimorar o projeto de lei a partir das considerações enviadas por essas entidades durante a diligência. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, considerou que equiparar as escolas família agrícola, as escolas públicas, transferiria sua gestão à Secretaria de Estado de Educação, contrariando o princípio da gestão comunitária dessas escolas. Adicionalmente, a Comissão entendeu que a concessão de cotas escola pública para egressos nas EFAs das universidades estaduais necessitaria de exame mais detalhado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque a incorporação de novos beneficiários poderia comprometer os critérios atuais do sistema de cotas. Assim, apresentou o substitutivo número 1, que estabelece diretrizes para a implementação da pedagogia da alternância no sistema estadual de educação. Em nossa análise, as observações da comissão anterior são relevantes. As EFAs se caracterizam por sua gestão descentralizada. As decisões, tanto no âmbito pedagógico quanto administrativo, são compartilhadas entre estudantes, famílias, docentes e comunidades locais. Portanto, a equiparação dessas escolas às instituições públicas requer uma análise cautelosa, a fim de prevenir potenciais impactos negativos no princípio da gestão comunitária que as orienta. Além disso, a equiparação das EFAs às escolas públicas, com o objetivo de garantir acesso a financiamento e programas educacionais, conforme proposto no artigo 3º do projeto original, ultrapassa a esfera de competência estadual e requer regulamentação federal. Essa perspectiva é reforçada pela compreensão de que os programas mais consolidados de apoio técnico e financeiro às escolas públicas provém do Poder Executivo Federal e são administrados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Do mesmo modo, o reconhecimento das EFAs como instituições de ensino de tempo integral e da pedagogia da alternância como regime regular presencial do ensino, conforme proposto no projeto original, se viável, deve ser tratada por meio de legislação federal e não estadual. Isso é de competência da União para legislar sobre normas gerais da educação. Sobre esse aspecto, informamos que se encontra em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 4.215, de 2021, de autoria do deputado Padre João e outros, que dispõe sobre a política nacional de educação do campo. Na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara dos Deputados, primeira comissão de análise no mérito do projeto, este recebeu parecer favorável à aprovação com o substituto cujo conteúdo abrange muitas das demandas apresentadas no projeto de lei e análise. A inclusão das escolas comunitárias conveniadas que atuam no âmbito da educação do campo, com a pedagogia da alternância, em todos os programas de apoio à educação básica e profissional, assim como aos programas federais destinados à melhoria da infraestrutura escolar no âmbito do FNDE, além da formação inicial e continuada de professores. A equiparação às instituições oficiais dos sistemas de ensino, às instituições comunitárias credenciadas pelo poder público que atuam no âmbito da educação do campo e que tenham como proposta pedagógica à formação por alternância, como instituições públicas de gestão compartilhada para fins de financiamento público. E a equiparação dos alunos e egressos das escolas comunitárias conveniadas, que atuam no âmbito da educação do campo, com a pedagogia da alternância, e alunos das escolas públicas para fins de acesso e permanência à universidade pública. Em vista disso, concordamos com a solução proposta pela Comissão de Constituição e Justiça de estabelecer diretrizes para a implementação da pedagogia da alternância no âmbito do sistema estadual de educação. No entanto, entendemos que a proposta pode ser aprimorada ao incluir disposições específicas sobre as EFAs, considerando que essas instituições de ensino são referência no uso da pedagogia da alternância na educação do campo e desempenham um papel fundamental nas comunidades rurais onde estão inseridas. Portanto, é essencial que recebam apoio para fortalecer e aprimorar suas atividades educacionais. Também consideramos necessária a proposta constante do projeto original de que os alunos das EFAs possam ingressar nas universidades estaduais por meio do sistema de reserva de vagas. Essa proposição foi respaldada pela manifestação favorável da UENG e Unimontes durante a diligência. No entanto, visando garantir igualdade de oportunidades, sugerimos estender esse direito a todos os alunos que cursarem integralmente o ensino fundamental e médio em escola comunitária conveniada com o poder público estadual. Essa decisão de ampliar o público atendido encontra respaldo em vasta jurisprudência, que assevera que o fato dos estudantes terem frequentado essas etapas de ensino em escola comunitária com fins filantrópicos, mantida com recursos públicos, não tem o condão de afastar a natureza pública e a índole gratuita de ensino a ele ministrado. Por fim, parece-nos fundamental que o projeto de lei incorpore as sugestões provenientes do debate público, das diligências e das reuniões de trabalho, aliando-se igualmente à resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, de 16 de agosto de 2023, que trata das diretrizes curriculares da pedagogia da alternância para a educação básica e educação superior. Essa resolução estabelece princípios e valores para a execução da pedagogia da alternância, aos quais consideramos pertinentes à proposta em questão. Em seu artigo 3º, a resolução determina que cabe aos sistemas de ensino a responsabilidade de regulamentar a pedagogia da alternância, respeitando seus fundamentos e valores. Por todas essas razões, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei em estudo com as alterações propostas no substitutivo número 2, redigida ao final desse parecer, e parabenizamos o autor pela importante proposição. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 511-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Dispõe sobre a adoção da pedagogia da alternância no sistema estadual de educação, reconhece como de relevante interesse social as escolas família agrícola localizadas no Estado e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, a adoção da pedagogia da alternância no sistema estadual de educação atenderá ao disposto nessa lei. Parágrafo 1º, para efeitos dessa lei, entende-se por pedagogia da alternância a forma de organização da educação e dos processos formativos que se caracteriza por dinâmicas pedagógicas que envolvem períodos de estudos letivos alternados entre comunidade e instituição de ensino da educação básica ou instituição de educação superior. Parágrafo 2º, a pedagogia da alternância objetiva atender às comunidades do campo, dos rios, às florestas e de outros biomas, bem como comunidades urbanas específicas, sendo aplicável aos anos finais do ensino fundamental, ao ensino médio, à educação de jovens e adultos, à educação profissional, à educação superior e aos cursos de formação inicial e continuada de professores. Artigo 2º, na adoção da pedagogia da alternância no sistema estadual de educação, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Integração do conhecimento científico e tecnológico com saberes populares e tradicionais no processo de ensino-aprendizagem. 2. Articulação entre ensino, pesquisa e extensão, considerando o trabalho, a história e a cultura das comunidades envolvidas. 3. Abordagem formativa que leva em consideração o contexto sócio-educativo e cultural dos alunos e seus respectivos territórios. 4. Gestão colaborativa envolvendo alunos, famílias, professores e comunidades envolvidas. 5. Alternância de tempos, espaços e saberes entre escola, universidade, família e comunidade, com vistas ao desenvolvimento crítico da teoria e da prática. 6. Reconhecimento dos saberes das comunidades envolvidas e suas experiências de vida como contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. 7. Pesquisa como base metodológica para a formação, objetivando a produção de conhecimento a partir da interação entre teoria e prática. 8. Respeito às singularidades das comunidades, quanto à atividade de trabalho, aos sistemas produtivos, aos modos de vida, às culturas, tradições, aos saberes e biodiversidade. Artigo 3º. São objetivos da pedagogia da alternância? 1. Formar integralmente o aluno, visando seu desenvolvimento nas dimensões cognitivo, emocional, social e cultural. 2. Integrar saberes para articular o conhecimento teórico com um saber prático. 3. Preparar os alunos para serem agentes de transformação em suas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural regional. 4. Incentivar a autonomia do aluno, desenvolvendo sua capacidade de tomada de decisões e sua responsabilidade no processo educativo. 5. Valorizar a cultura e identidades locais e fortalecer os laços comunitários, promovendo o senso de pertencimento e a participação na comunidade para estimular o engajamento e a colaboração entre escolas, famílias e comunidade. Artigo 4º. No processo formativo da pedagogia da alternância, serão adotadas mediações, instrumentos e metodologias pedagógicas e de gestão adequados às necessidades dos estabelecimentos de ensino e do público atendido. Artigo 5º. Na adoção da pedagogia da alternância no âmbito das escolas família agrícola, os alunos são atendidos em períodos de estudos letivos presenciais alternados entre comunidade e escola, sendo oferecido atendimento em tempo integral durante o período de estudos na escola. Parágrafo único. As escolas família agrícola, que se refere ao CAPT, regem-se pelo princípio da autogestão, por meio da qual a tomada de decisões é compartilhada por uma associação autônoma, composta por pais, membros da comunidade e entidades comprometidas com o desenvolvimento da agricultura familiar, conforme estabelecido pela Lei nº 14.614, de 31 de março de 2003. Artigo 6º. Fica acrescentado à Lei nº 14.614, de 2003, o seguinte artigo 5º-A. Os recursos do programa instituídos por essa lei poderão ser destinados à construção, reforma e manutenção das escolas, à oferta de alimentação e transporte escolar, a produção de materiais didáticos e pedagógicos e à formação inicial continuada de professores. Parágrafo 1º. São recursos adicionais ao programa instituído por essa lei os valores transferidos pela União, referentes aos repasses determinados pela linha B do artigo 3º, do artigo 7º da Lei Federal, 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Parágrafo 2º. Nas ações de formação inicial e continuada que se refere o CAPUT, será incentivada a celebração de parcerias e de redes de colaboração entre instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil, órgãos governamentais e outras entidades relevantes para a formação inicial e continuada de professores, visando atender às necessidades específicas das escolas de família agrícola. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá apoiar financeiramente ações de assessoria técnico-pedagógica voltadas às escolas de família agrícola de que trata esta lei. Artigo 7º. O CAPUT do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 22.570, de 5 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Regresso da escola pública, o candidato que tenha cursado integralmente em escola pública ou em escola comunitária conveniada com o poder público estadual em qualquer modalidade. Artigo 8º. As escolas comunitárias conveniadas com o poder público estadual poderão receber obras didáticas, pedagógicas, literárias e outros materiais de apoio à prática educativa provenientes do Programa Nacional de Livro e Material Didático, conforme a legislação federal vigente. Artigo 9º. Ficam reconhecidas como de relevante interesse social as escolas família agrícola localizadas no Estado. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer que está em discussão. Para discutir, deputado Leleco Pimentão. Beatriz Lohana. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Acho que esse é o presente daqueles que têm três princípios fundamentais destacados nesse projeto de lei. A autonomia que nós temos como uma ferramenta possível do socialismo, que é a autogestão comunitária. Isto é uma luta da América Latina, que está preconizada desde a plataforma ALBA, Aliança de Libertação dos Povos Latino-Americanos. Nós temos na Argentina creches e escolas, nós temos fábricas, nós temos meios de produção que já se transformaram por conta da autonomia na gestão, que no Brasil, infelizmente, a gente escreve separado, mas é junto. Autogestão. Não se separa. Aqui nós temos um outro princípio, o da pedagogia da alternância, desta alternância de espaços, de saberes, que aprofunda aquilo que talvez Paulo Freire, na minha interpretação, possibilitaria de a gente dizer que os saberes são a solução para os problemas das nossas comunidades e não a intromissão na gestão, no território e desta forma de fazer política onde os que detêm o poder determinam as ações daqueles que são, para eles, coadjuvantes. E aqui nós temos exatamente o contrário. Se nós somos, o problema social está em nós a solução e não está fora de nós. E depois, a gente traz aqui também a correção de uma injustiça que acontece quando o verdadeiro projeto do governo é de fechar escolas do campo. E aqui, reconhecer que escolas e que famílias e que agricultores e agricultoras que já venceram a luta que todo dia tem para não perder esta identidade com o campo, já não basta os ataques ao campesinato, já não basta o próprio agronegócio que quer fazer com que a agricultora e a agricultora engula que são pequenos produtores rurais ou qualquer outra nomenclatura para extirpar qualquer luta que venha agregada naquilo que é condição do trabalho. Então, nós temos aqui então o reconhecimento dos territórios, das águas, do campo e da floresta. E aqui, a MEFA ou as escolas família agrícola não se prendem em si mesmadas como se fossem os únicos a fazer educação contextualizada, mas contribuem para que territórios quilombolas, geraizeiros, assentamentos possam também nesta pedagogia da alternância serem assumidas, porque hoje a escola não tem direito a livro didático, a escola não tem direito a merenda, a escola não tem direito sequer a reunião com o secretário de Estado de Educação. Eu quero chamar a atenção na data de hoje, o secretário Igor Eto, que prometeu diante do ministro Camilo Santana, onde nós tentamos corrigir uma outra injustiça que ainda não foi corrigida, que é a inclusão dos alunos das escolas família agrícola no programa pé de meia do governo federal, e que esta luta já ultrapassa para nós os limites do tempo, em que pese as iniciativas que o Padre João tenha tido, fui até ao Senado junto com o Padre João, no entanto, para nós é motivo de muita alegria esse substitutivo número dois e com este parecer tão vasto e rico que fez uma historicização e que foi além do que a gente imaginava ser um marco regulatório. Marco regulatório pode parecer para muitos uma palavra tecnicista, mas é de fato o reconhecimento de um processo histórico, de um processo político, de incidência humana na transformação de sua própria realidade. O marco regulatório para muitos significa apenas letra morta da lei ou tecnicidade, para nós significa a garantia dos nossos direitos. Então, a alegria de ter aqui hoje os representantes da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e em especial de uma representante aqui da Escola Família Agrícola de Natalândia que também está trabalhando esse contexto da extensão e da assistência técnica num conjunto de mulheres junto com a ANATER, parceria da MEFA e também de ter aqui um representante da Universidade Pública, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro que há pouco conversávamos, tem um histórico de militância e que historiador como eu também veio me dizer que aquela Universidade trata também de dois temas que estão aqui neste projeto de lei. Um é a licenciatura e educação do campo, ou seja, a legislação federal, deputada Beatriz, realmente é fundamental porque os cursos de licenciatura e educação do campo, os mais diversos nas universidades e nos institutos e agora também na EFA Natalândia, eles precisarão realmente de uma legislação federal que assegure tudo o que neste relatório foi apresentado e que também tem sido tratado em âmbito federal por uma rede e também pela MEFA, com um protagonismo importante que nós queremos destacar. Então, doutor Wagner, é muito oportuna a sua presença aqui, junto com as deputadas Beatriz e Lohana, que tem sido aqui baluarte. Ainda nesta semana, a UENG estava aqui. A UENG que eu desconfio ser a mais maltratada das universidades se comparadas no ranqueamento com os estados brasileiros. É um absurdo, é uma tragédia o que significa o governo Zema para a educação pública e, sobretudo, a educação superior. Que não o que estão fazendo com os servidores públicos. Mas aqui a presença do Idalino, do João Benhame, da Jane, da Mônica, do Ricardo, é para nós sinal de que tem valido a pena, é porque eu destacava a EFA Natalândia, não é, Vete? e tem valido a pena da MEFA também, junto com Zé Maria, atual presidente. Tem valido a pena a gente, de fato, esperar. Beatriz, a sua dedicação jamais, e na história, será marcada aqui, na Assembleia, não por hoje, mas porque você conseguiu confundir a sua vida, sua militância, sua vocação e missão, numa só palavra, sensibilidade, porque trabalho, eu já sei que é outro nome também que você tem. Então, aqui junto com a deputada Lohana, e em especial, com a assessoria, que teve a mesma sensibilidade, vocês sabem, nós contabilizamos foi mais de 600 pessoas naquele debate público. Acho que ficou para a história, não é? maior debate público ocorrido na Assembleia Legislativa. Maior em quantidade, maior em qualidade e diversidade, porque nós tivemos, conforme relatado nesse histórico, nós vamos ter um desafio, nós vamos publicar esse relatório, se Deus quiser, com a aprovação dessa lei brevemente, e nesse dia do meio ambiente, eu acho que não tem nada mais simbólico do que lembrar que a gente é meio ambiente. aqueles que apartam o ser humano do meio ambiente ou querem transformar em negócio em lucro ou querem mentir para a gente. Por isso, a pedagogia da alternância hoje é para nós sinal de muita alegria e de esperança na humanidade e passa pelo processo da educação no campo e do campo como direito e não como esmola. Obrigado e agradeço pela dedicação, valeu o tempo, confesso, muitas vezes ficava ansioso, mas sabia que estava em boas mãos e que todas as diligências aqui consideradas, eu só lamento que a mais frágil das respostas vem exatamente do governo, que não quer comprometer-se com aquilo que é dever do Estado. Porque, infelizmente, deputada Beatriz, nesta altura ainda continua negada a alimentação nessas escolas, continua negado o livro didático, foi por meio de emenda parlamentar do deputado federal Padre João Inorsa que a MEFA hoje está produzindo os subsídios necessários que as escolas não têm direito. Aqui, até permitir que os livros didáticos possam chegar às escolas, está sendo considerado. Muito obrigado e hoje a outra alegria será de a gente aprovar em primeiro turno o nosso projeto de lei da fruticultura para todo o Estado de Minas Gerais com base na agroecologia e, portanto, é o terceiro fundamento da pedagogia da alternância. Todas essas escolas família agrícola funcionam com base na agroecologia como uma mudança desta matriz que cansou a terra, cansou as águas e, com as mudanças climáticas, vem demonstrando que até a humanidade está em risco. Portanto, muito obrigado e gratidão pelos que vieram aqui nesse dia tão especial. Obrigada, deputado Leleco. Eu quero parabenizá-lo pela importante iniciativa e quero também agradecer todas as pessoas que ajudaram na construção desse parecer. Para a gente foi muito importante o debate público que nós realizamos em parceria nossos dois mandatos ainda em 2023, mas o processo também de construção desse parecer. Nós reunimos com a Rede Mineira da Educação do Campo, com a Associação das Escolas de Família Agrícola e esse parecer só foi possível por esse processo coletivo. Então, quero agradecê-lo. Ao terminar a tramitação aqui na comissão, esse projeto seguirá para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária, em que eu vou compartilhar com o presidente da comissão todo o trabalho realizado, de forma que a próxima comissão possa considerar todo esse trabalho e todo o texto que será aprovado daqui a um minuto aqui na comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E, ao final, nós vamos fazer uma entrega simbólica desse parecer a vocês que estão aqui participando desse momento conosco. Encerra, não há mais oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, o parecer foi aprovado. Cumprida a finalidade... Aliás, antes de cumprir a finalidade da reunião, eu queria chamar vocês para a gente fazer uma entrega simbólica, porque, se eu encerrar a reunião antes, não fica registrada a entrega. Então, eu vou fazer uma entrega simbólica e, na sequência, vou encerrar a reunião da nossa comissão. Eu não terminei a reunião, gente. Pessoal que está acompanhando a comissão de educação, antes de nós encerrarmos, as pessoas que estão aqui conosco vão receber uma cópia do parecer que nós construímos do marco das escolas Família Agrícola aqui em Minas Gerais. Está aqui conosco a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e também a Rede Mineira de Educação do Campo. Então, a gente vai fazer essa entrega simbólica, projeto de lei de autoria do deputado Leleco Pimentel. Eu tive a honra de ser a relatora e esse parecer foi construído de forma muito coletiva. Então, é justo que a gente também tenha um registro coletivo desse momento. aqui. Obrigado. Obrigado. E aí E aí A reunião continua, gente Todo mundo ensinou? Não Abriu a comissão? Quando abrir a comissão? Vai para lá Quando abrir a comissão? Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece A presença de todas as pessoas Em especial Da Associação Mineira Das Escolas Família Agrícola Aqui conosco Convoca os membros Para a reunião extraordinária Ser realizada nesta Quinta-feira Seis de junho Às nove horas e trinta minutos Determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos Muito obrigada Deu Tchau Tchau